Parado ali, sozinho no mesmo café O capitino a esfriar E ele no passado, nostalgia Como se ela fosse entrar Afastando do lugar, a monocromia Parado ali, sozinho no mesmo lugar Conversa boa a rolar Por horas e horas, era assim Costumava ser assim O garçom e aquele olhar Mandando os dois embora Prometeu a Deus se ela passasse ali Ele abriria o coração Com mil pedidos de perdão Ah meu Deus, olha quem acabou de entrar Prometeu tem que cumprir Nada é por acaso Sem saber o que dizer Oi, foi o que ele disse Oi, foi o que ela respondeu Mas havia muito mais Passando ali De longe lembrou do café De longe lembrou de alguém Que agora estava longe De nostalgia A ser que estivesse lá Pra afastar do meu lugar A monocromia Passando ali Foi natural de relembrar Conversa boa a conversa Conversa boa a rolar Por horas e horas, era assim Costumava ser assim O garçom e aquele olhar Mandando os dois embora Prometeu a Deus se ele estivesse ali Ela abriria o coração Com mil pedidos de perdão Com mil pedidos de perdão Ah meu Deus, olha quem tá sentado aqui Prometeu tem que cumprir Nada é por acaso Sem saber o que dizer Oi, foi o que ele disse Oi, foi o que eu respondi Mas havia muito mais Eu não queria que você partisse Desperte cem mil chances que eu já te vi De te dizer o que eu nunca te disse Nunca mais partir de novo O seu coração Seus olhos dizem Não precisa falar Você também quer Mas tem medo de arriscar Dá outra chance pra nós Deixa eu desatar os nós Nesse presente Eu e você 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 Nós Amém